Será apresentado à justiça o adolescente que deu um soco no rosto da diretora da Escola Estadual de Liberdade, na comunidade da Lachinha, em Teófilo Antônio. É, a gente já falou muito desse caso aqui ontem, né? Conversava com o Fantoni, a promotoria vai avaliar a conduta dele. A reportagem está aqui, pode balançar. A Escola Estadual de Liberdade funciona com restrições. Alunos e funcionários ainda estão assustados com o caso da agressão contra a diretora. Um aluno de 16 anos é suspeito de ato infracional. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o corredor no primeiro andar do prédio lotado. Foi o momento em que duas estudantes começaram a brigar. Depois da confusão, elas foram levadas para as salas da diretoria. O adolescente foi apreendido pela PM. Após ser ouvido pelo delegado da Polícia Civil, o rapaz foi encaminhado ao Ministério Público. Para analisar a sua internação, tendo em vista os fatos cometidos, que foram mediante violência, bem como a comoção social causada com seu ato naquela comunidade. Para a Polícia Civil, a internação do adolescente é necessária para acalmar os ânimos. Pela repercussão que trouxe, pelo que aconteceu, nós identificamos que esse adolescente, ele encontra-se vulnerável. Ele poderá ser alvo de alguma ação de retaliação contra ele. A Escola Estadual de Liberdade na comunidade da Lajim Teoflotone atende cerca de 400 alunos de oito comunidades. Um dia após a agressão da diretora, cerca de 30% dos alunos vieram para as aulas. Segundo informações, os pais estão com receio e a Polícia Militar veio à escola justamente para garantir a segurança de todos. Nesse outro vídeo, uma professora separa a confusão entre duas alunas. A funcionária interviu de novo. Em outra situação, um aluno ataca a colega na quadra de esportes. Após assistir à luta por alguns momentos, os colegas separaram. A Polícia Militar foi à escola da Lajim a participar de reunião com pais e funcionários. Em rede social, foi publicado um abaixo-assinado em apoio à direção da instituição. O policial diz que a ordem será mantida com trabalho conjunto com a comunidade. A Polícia Militar, toda vez que a comunidade reúne para tentar encontrar soluções de um problema, a Polícia Militar, sempre que for convidada, vai estar presente. Dessa vez não foi diferente. A comunidade, ela entendeu a gravidade dessa situação que ocorreu aqui ontem. E hoje, ela se reuniu aqui para estar buscando soluções. Em nota, a Secretaria de Estado de Educação informa que a equipe de inspeção escolar da Superintendência Regional de Ensino de Teófilo Ottoni acompanha o caso. A diretora registrou um boletim de ocorrência, fez representação e, claro, fez também exame de corpo de delito. A Secretaria termina dizendo que desenvolve e estimula a realização de ações de combate à violência no ambiente escolar, além de contar com parcerias em iniciativas dessa temática. O tema da violência, inclusive, contra a mulher, também é tratado nos conteúdos apresentados pela Secretaria. A gente torce para que isso um dia acabe. Não só violência contra a mulher, mas, especialmente, também, nesse caso, estamos falando dessa violência cometida contra professores, diretores, inspetores, funcionários de escolas, estabelecimentos. É um educandário, né? Um lugar de ensinar para a vida. É lamentável, é lamentável.